Atenção, este vídeo contém altas doses de brisa, então se você não for doido, nem continua assistindo. Você sabe o que você, eu, o meu vizinho e o seu crush temos em comum? Somos todos seres humanos. Você sabe qual é a habilidade, o superpoder que só a gente tem e mais ninguém? É que a gente tem imaginação. E a gente inventa não só objetos como esse rodo, como a gente também imagina muitas ideias que depois todo mundo passa a acreditar que é verdade. A gente inventa muitas ideias. A gente inventou que a gente precisava viver numa sociedade. Daí a gente inventou que a gente precisava de um presidente, um governador, um deputado. E tem umas ideias que dão meio errado, sabe? Sabe uma ideia bem ruim que inventaram? Padrões de beleza. Não é porque o skittles vermelho é gostosinho que todos os outros skittles também não são e que não tem gente que prefira os outros skittles, entendeu? E sabe a ideia ótima que inventaram pra colocar no lugar? É a autoaceitação. Então quando falam, incluindo eu falo, pra você se aceitar como você é, porque você é linda do jeito que você nasceu e todos nós somos lindos, é só mais uma ideia. Foi mais uma coisa inventada pela nossa cabeça pra fazer a gente se sentir melhor. Mas que ideia boa! O legal da autoaceitação é que dá pra você ser quem você quiser, do jeito que você quiser. E pra você ser lindo, só basta você acreditar. Se eu resolver colocar na minha cabeça de que andar com dois pedaços de papel higiênico e um aparelho móvel é a coisa mais linda do mundo, a partir de algum momento isso vai ser verdade na minha cabeça. A gente inventa verdades. Padrão de beleza é uma ilusão, autoaceitação também é uma ilusão, mas você pode escolher. Você pode escolher naquilo que você quer acreditar e no que você não quer acreditar. Ou você pode acreditar que realmente existe aquele padrão de beleza, aquele corpo perfeito e você tem que alcançar aquilo, não importa quanta cirurgia plástica, quantos produtos de beleza, quantas noites chorando. Ou você pode escolher acreditar que você é linda do jeito que você é, as pessoas são lindas do jeito que elas são. Obviamente na segunda opção as chances de você ser feliz são muito maiores, mas eu diria que vai muito além disso, porque na segunda opção você nem precisa gastar tanto com produtos de beleza e cirurgias plásticas. Então pra mim assim, até prefiro porque sai mais barato. Se você como eu escolheu a segunda opção, não esquece de deixar um like no vídeo, um comentário me dizendo o que você acha disso tudo. E se você não é inscrito, tá perdendo porque nós já somos mais de 10 mil! Como se comemora 10 mil inscritos? Eu não sei. Eu comerei 10 Skittles de cores diferentes ao mesmo tempo. 1, 2, 3, 4... Eu não sei se tem 10. Tem 10? Viva a diversidade! E agora sério, eu quero agradecer muito pra vocês, porque o canal tá crescendo bastante. Eu leio todos, todos os comentários e mensagens que vocês mandam. E eu levo tudo que vocês me falam em consideração. Eu só não respondo na hora, porque daí eu já tenho que levantar pra gravar vídeo. Vocês acham que eu fortaleço vocês, que eu sou a inspiração. Gente, vocês me fortalecem demais! Sabe o que a gente tá criando aqui? Uma corrente de autoaceitação. Um beijo e até a próxima!